Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você sempre bem informado, a TV Câmara segue trabalhando. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas na coletiva da saúde hoje pela manhã. Quem participou hoje foi o assessor especial Luciano Baitelo. Então até 19 de maio, terça-feira, foram confirmados 459 casos positivos, lembrando que ontem eram 455, continuamos aí crescendo, teve uma desaceleração, mas vamos aguardar, está subindo os casos. Tivemos mais uma morte também, que somam 16 e 138 pessoas já recuperadas, um bom sinal. Dessas 459, 133 já se recuperaram. Lembrando ainda que nós temos os 0800 da Secretaria de Saúde para tirar dúvidas a respeito de quadros gripais. Então antes de procurar aí qualquer unidade de saúde, ligue no 0800, está aí na tela, 0800 7722 123, já que antes de se deslocar desnecessariamente, você pode ligar lá e tirar dúvidas pelo telefone. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí, o nosso WhatsApp é o 991637905 e também o nosso telefone fixo 32147766. Bom, em todo o mundo já são mais de 4 milhões e 805 mil infectados com a Covid-19, com pelo menos 318 mil e 500 mortes. Por outro lado, mais de 1 milhão 787 mil pessoas já são consideradas recuperadas. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 1 milhão 537 mil contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, 90 mil 694. E o Brasil, gente, olha só, já são 256 mil e 500 pessoas infectadas. Somos já o terceiro país com o maior número de pessoas infectadas no planeta, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia. E os especialistas têm dito aí que dentro de uma, duas semanas assumimos essa indesejada vice-liderança. No Brasil, o número de mortes já são 16 mil 895, né? 16 mil 895 pessoas que perderam a vida por causa dessa doença ou com essa doença. E, por outro lado, 100 mil 459 pessoas recuperadas. Tá aí o balanço do dia da coronavírus no mundo e também aqui no Brasil e aqui em Rio Preto. Lembrando que hoje, terça-feira, daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, tem a sessão ordinária e daqui a pouco a gente fala sobre a sessão. Porque agora, olha só, em tempos de coronavírus, alguns países têm registrado queda no transplante de órgão, seja por colapso nos sistemas de saúde ou até o risco aí de transplantar um órgão eventualmente contaminado pelo vírus. No Brasil, tanto o Ministério da Saúde quanto a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos informam que pessoas infectadas pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, causador aí da Covid, não devem ter os órgãos doado para transplante. Dados do Ministério mostram que houve uma redução de 14% no número de transplantes realizados no período de 17 de março a 31 de março, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Bom, e sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto, um dos principais hospitais que faz transplante no país, né? Referência aí no transplante de fígado e outros órgãos. E o doutor Piccolo tá aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Como é que vai? Tudo ótimo? Muito bom, obrigado por nos atender, viu doutor? Antecipadamente já agradeço a sua entrevista. Então, queria, doutor, saber como é que tá, desde aí do início da pandemia de coronavírus, especificamente em Rio Preto, como que tá a situação dos transplantes de órgãos no hospital de base? Alexandre, então nós realmente estamos tendo uma cautela maior em relação aos transplantes, né? Todos eles, e a gente tá se precavendo, né? Primeiro existe uma conversa muito clara com os receptores de órgãos e tecidos, né? Sobre a situação atual, né? Da pandemia, sobre o risco de contra e uma doença posteriormente. Mas antes de ser realizado o transplante, são realmente feitos os exames pra ver se essa pessoa não pode ser a portadora assintomática, né? Então, são feitos os exames, por exemplo, de pulmão, que é a lesão mais, o órgão mais acometido pelo Covid-19, assim como o exame do PCR, pra ver se ela não tem. Porque, eventualmente, essa pessoa pode ser uma portadora assintomática. E ela não tendo nenhum desses sinais, né? Nenhuma história clínica epidemiológica que é compatível com o Covid-19, então é realizado o transplante. Ô doutor, e os senhores já têm algum balanço, alguma estatística? Houve alguma queda em decorrência dessa pandemia, como diz aí a Associação Brasileira, a BTO? No nosso hospital ainda não houve esse reflexo, né? Porque nós estamos um pouco atrasados em termos da pandemia em relação à capital e até outros estados, né? Então, na nossa região ainda existe a doação, ela não foi prejudicada, né? O número de doadores continua igual. Então, com isso, está tendo uma oferta de órgãos, né? Pra esses possíveis receptores do mesmo jeito, né? Mas a expectativa é que provavelmente pro futuro possa ser que esse número caia, né? Mas como a incidência da doença no interior ainda não está aos níveis que está tendo na capital, então se a gente olhar o reflexo do transplante como todo o estado de São Paulo, no interior continua igual e na capital caiu um pouco justamente porque não tem os doadores. Então, no hospital de Rio Preto, no hospital de base, ainda esse número está igual ao do ano passado. Não houve esse reflexo ainda da pandemia nos nossos números. Doutor, parece um pouco óbvio, mas um transplante que uma pessoa que esteja eventualmente contaminada, o transplante desse órgão, ela leva o vírus pro receptador? É, a gente tem que ter essa preocupação. Então, a gente sabe hoje que o vírus tem o tropismo principalmente pelo pulmão, que é o órgão mais acometido, e também pelo trato gastrointestinal. Então, existe um risco maior nesses órgãos de estarem contaminados. Mas a cada dia que passa, a gente consegue ver relatos que é identificado o vírus, por exemplo, no rim. Então, diante disso, a gente não tem segurança, né? De que um paciente infectado pelo Covid-19, ele possa ser um doador. Então, esse paciente que é um doador, nós fazemos o exame também, para ter segurança que ele não está infectado com o vírus. E se ele estiver infectado, ele não pode ser um doador, ele vai ser contraindicado à doação. Uma pessoa que eventualmente teve a Covid, teve a infecção, se curou, e eventualmente depois ele vem a óbito, esse órgão, ele pode ser doado ou esse vírus compromete os órgãos? Então, esses dados também são um pouco difíceis, a gente não tem segurança, né? A recomendação hoje é que se a pessoa foi infectada pelo vírus, né? Por exemplo, hoje a gente não tem condições de, por exemplo, fazer sorologia ainda, né? A sorologia que a gente tem disponível não é tão segura, porque hoje o que a gente faz é pesquisa do vírus, né? Então, muitas das vezes a pessoa teve um quadro sintomático e às vezes o exame pode estar negativo, porque a sensibilidade do exame também é baixa e ele foi tratado como se fosse cometido pelo vírus. Então, eu teria que coletar uma sorologia, né? O IgG, o IgM, para ver se ele teve contato com o vírus, né? Então, vamos supor, então, sabendo que ele realmente foi infectado e teve um PCR positivo, né? A recomendação é que a gente aguarde pelo menos um mês para ele se tornar um doador. Essa é a orientação atual. Certo. Embora muito, né? Nessa época de pandemia, as informações mudam muito, né? O que acontece essa semana, na semana que vem, às vezes muda completamente, né? Doutor, a gente sabe que, claro, uma doação de órgão não é nada programado, é sempre, infelizmente, decorrente da morte de alguém. Eventualmente, aparece um órgão. Ó, em São Paulo tem um doador e tem que ser agora, um coração, tem que ser tudo muito rápido. Qual que é o critério? Arrisca pôr esse coração numa pessoa que, sei lá, tá morrendo ali e precisa do órgão? Como que é essa escolha? É, isso tem que ser bem conversado com a família, né? Então, principalmente os órgãos torácicos aí, coração e pulmão e também o abdominal e o fígado, essas pacientes, eles não têm uma terapia alternativa. É diferente do paciente que precisa de um transplante renal, que ele pode ficar em hemodiálise e aguardar um melhor momento, né? Mas nessas outras situações, então, muitas das vezes, aquele órgão que foi compatível para aquele paciente pode ser, muitas das vezes, a única chance para esse paciente. Então, vão ser tomadas essas medidas de segurança. Avaliação do doador, exame do doador, os exames do receptor, né? Ver se ele já tem algum comestimento pulmonar ou não, o exame do PCR. E tendo esse parâmetro de segurança, então, é conversado com esse receptor, explicado dos riscos, né? Que, eventualmente, ele possa contrair uma doença depois. E é realizado o transplante. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Piccolo, ele que é o responsável pela captação de órgãos, né? A procura de órgãos do hospital de base. Doutor, para a gente concluir, até maio, aí, 81% das famílias que perderam seus entes em Rio Preto disseram sim para a doação de órgãos. O que faz Rio Preto ter essa média tão alta acima aí de outras localidades? E se, eventualmente, a COVID vai reduzir isso ou não? Porque quem doa, enfim, não está preocupado se a pessoa tem ou não. A preocupação é de quem vai receber, né? Sim. É, eu acredito que nós temos, acontecendo aqui na nossa região, é uma mudança, realmente, na cultura das pessoas, né? Então, se a gente pegar ao longo desses 20 anos, aconteceu o inverso, né? Então, nós saímos do índice de aceitação de 30% para 80%. Então, é uma mudança cultural que está havendo, né? As pessoas estão mais conscientes, elas conseguem ver esse benefício da doação, às vezes, num parente próximo, num vizinho, em algum conhecido, porque a região se destaca pelo número de transplantes, né? E pela qualidade desses transplantes. Então, as pessoas estão engajadas nisso, na doação de órgãos. Tem também o aspecto do treinamento, né? E da qualificação desses profissionais que trabalham nessa área da doação. Então, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, eles são treinados para passar todas as informações de maneira adequada para esses familiares, quando chega o momento da doação, né? De ter essa conversa difícil após a morte. E também, né? A gente não consegue mensurar isso, mas será que nesse momento de pandemia as pessoas estão mais solidárias, né? Porque é nítido que a gente vê, qualquer campanha que é feita para poder ajudar, as pessoas contribuem, contribuem muito. Então, também, isso também pode estar, de alguma maneira, influenciando, né? As pessoas estão mais solidárias nesse momento. Sem dúvida. Tá certo, doutor Piccolo. Obrigado. Só para concluir mesmo agora, eu queria que o senhor, enquanto médico, e também deixasse um recado para a população aí, em relação a essa pandemia, a opinião do senhor sobre as atitudes que vêm sendo tomadas até o momento, não só na esfera federal, estadual, também municipal, essa polêmica da cloroquina, o senhor, enquanto um homem da ciência, e o que tem a dizer? Bom, o primeiro que a gente tem que fazer é realmente trabalhar na questão da prevenção, né? Então, é fundamental mesmo a gente ter esse cuidado individual, né? O uso de máscaras, de uso contínuo mesmo, não é para usar de vez em quando, é o uso contínuo da máscara, realmente lavar a mão mais vezes, né? Seja com água, sabão ou álcool gel, né? As medicações, elas estão disponíveis, né? Então, por exemplo, a cloroquina, né? A gente hoje não tem tanta segurança. Quando a gente vai falar de exames, de estudos que mostraram o uso da cloroquina, são estudos observacionais. E não são estudos que comparam uma pessoa que não tomou e a outra que tomou. Então, você vai ver tanto relato de pessoas que se deram muito bem, que estão bem, e outras que infelizmente faleceram. Então, na verdade, a medicação às vezes pode funcionar, mas a gente não tem segurança em relação aos estudos. E a medicação está disponível, né? Então, às vezes fica com contextualização política em relação à medicação, mas a medicação está disponível e fica, na verdade, a critério do médico, né? Então, acho que não precisamos de uma ordem do governo federal para falar use ou não use. A medicação é disponível e fica o médico conversar com o seu familiar, com a pessoa cometida, e ver se vai usar ou não a medicação. Quanto à flexibilização aí do comércio, né? Isso vai depender muito do sistema de saúde. Se o sistema de saúde está suportando, né? Essas pessoas estão cometidas, né? Pode ser que haja uma flexibilização maior. Mas isso, novamente, depende de quem controla esses números, né? Saber como está a procura pelo hospital, como está a taxa de ocupação, e fazer uma coisa consciente e inteligente, porque senão a gente pode matar mais pessoas do que a gente poderia curar, né? Então, acho que a gente precisa andar com cautela e apoiado na ciência e nos números, né? Discutindo com os especialistas, os epidemiologistas. Tá certo, doutor. Como que está a UTI do HB, tá? Ela está tranquilo? Está superlotado? Qual que é a taxa de ocupação da UTI destinada à Covid-19? O senhor tem essa informação? Então, dentro do hospital, o que nós temos é que pode ser ampliado, né? Então, o hospital tem uma projeção de ampliar esses números de leitos, né? Então, hoje, a taxa de ocupação não é 100%, porque, conforme for ocupando, a gente vai aumentando, né? Então, inicialmente, existe uma destinação lá de 17 leitos de UTI, aí foi ampliada agora outra UTI também, com mais 17 leitos, e aí vai tendo um aumento gradativo desses números de leitos disponíveis para o Covid. Então, hoje, a taxa de ocupação está tranquila, porque a gente tem como expandir mais esse número de leitos de UTI dentro do hospital. Então, hoje, esse boletim é atualizado diariamente, né? Mas, hoje, a gente tinha, se não, salvo engano, em torno de 11 pacientes na UTI que eram Covid-19 positivos. Todos com ventilador? Doutor, quantos ventiladores mecânicos tem o hospital de base? Não, o hospital, em relação ao suporte ventilatório, o hospital pode chegar até 170 leitos, né? Com respiradores, né? Então, hoje, nós temos lá internados na UTI e 11 pacientes. Só que a gente tem que pensar que, além desses, para o Covid, a gente tem da população normal, que tem outras doenças e precisa de UTI também, né? Inclusive os próprios transplantados, né? Tá certo. Sim, com certeza. Tá certo. Doutor João Fernando Piccolo de Oliveira, muito obrigado pelas suas informações. O doutor João é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. Obrigado, doutor. Obrigado, se cuidem todos. Tá aí, o doutor João Fernando Piccolo, responsável pela captação de órgãos, procura de órgãos do Hospital de Base de Rio Preto. E só um registro do que o doutor falou e a respeito da cloroquina. Não dá para entender essa discussão de contra e pró-cloroquina. Ninguém quer proibir, ninguém quer liberar o medicamento. Já existe, vende em farmácia com receita. Se o médico, seu médico, achar que você tem que tomar, você vai tomar. Se não tiver que tomar, não vai tomar. Não é o presidente, o governador, o prefeito que vai falar quem que vai tomar o remédio, né? Bom, daqui a pouquinho temos a 13ª Sessão Ordinária de 2020 e temos as informações com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 19 de maio, a 14ª Sessão Ordinária deste ano. Os vereadores irão analisar oito projetos, entre eles do Executivo que institui o Código Sanitário da Cidade. O documento reúne ações e diretrizes da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Define também atribuições das autoridades da saúde e a instituição da Junta de Análise e Julgamento de Infrações Sanitárias. Esse setor já existe, mas não era reglamentado. Esse projeto está em primeira discussão. Outro projeto do Executivo, também em primeira discussão, dispõe sobre a concessão de uso de imóvel público para o Instituto Educacional Francisco de Assis. Mais dois projetos serão analisados quanto à legalidade. Do presidente do Legislativo, Paulo Paulera, tem o projeto que institui a política municipal de linguagem simples e clara na administração pública e de Jean Dornelas para declarar de utilidade pública o grupo espírita Casa da Luz. Quatro projetos serão analisados em segunda discussão. A última fase aqui no Legislativo. Do vereador Zé da Academia, proposta para alterar informações publicadas no portal Transparência do Município. De Jean Charles Cerbeto para instituir o dia municipal do policial militar veterano no dia 11 de novembro. De Massa Caldas para instituir o dia e a semana de luta contra a endometriose que será em 13 de março. E de Renato Pulpo, projeto colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas. A sessão ordinária é transmitida ao vivo pela TV Câmara 28.2 em sinal aberto ou canal 4 da NET e também pela rádio educativa 106,7. A sessão começa às 5 horas da tarde, nesta terça-feira, dia 19 de maio. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, então, gente, a pauta da sessão desta terça-feira. Só para registrar que, além dos projetos que serão discutidos, a sessão terá a presença do secretário de administração, Luiz Roberto Tiesi, e da secretária de educação, a Sueli Costa. Eles vêm falar, foram convidados pelos vereadores para vir explicar a convocação de professores que foram aprovados e chegaram a ser convocados para tomar posse, mas aí, infelizmente, tivemos o problema do coronavírus. A Prefeitura suspendeu todos os seus atos considerados não essenciais, até porque as aulas estão suspensas, etc. E, então, os professores agora angustiados. Dizem que pediram demissão de antigos empregos, porque já foram convocados para tomar posse e agora ficaram aí à mercê. A secretária já disse aqui em entrevista na semana passada que a Prefeitura não vai prejudicar ninguém. E, então, ela vem aí hoje para esclarecer as dúvidas dos vereadores, falar se vai, se não vai convocar esse pessoal. Falando nisso, a Secretaria de Saúde abriu um canal para receber doações de equipamentos, insumos, acessórios, etc., para empresários, empresas, entidades, associações que estiverem fazendo campanha de arrecadação, quiser doar aí para ajudar o poder público nesse momento complicado. Tem os telefones aí, 3216-3753 e o 99791-1097. Tem também o e-mail aí, doação, sem o cedilha, sem o tio, doacau.saúde, arroba riopreto.sp.gov.br. Esse canal aberto pela saúde para receber doações que depois são repassadas a famílias carentes, a instituições e para o próprio uso ali de servidores nas unidades que atendem aí as vítimas da Covid. E se você estiver fazendo alguma campanha, quiser divulgar alguma associação que esteja precisando, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente divulga a sua campanha aí. Tem o nosso WhatsApp, é o 99163-7905, e o nosso fixo, que é o 3214-7766. Bom, falando ainda da pandemia, muitas rotinas estão sofrendo profundas alterações, né? Tudo aí pelo meio digital, etc., inclusive no poder público. E uma dessas mudanças foi feita pela Rio Preto Preve, que anunciou a instituição da teleperícia e perícia online. a Rio Preto Preve, que é a previdência dos quase 7 mil servidores municipais. E sobre isso a gente conversa agora com o superintendente da Rio Preto Preve, o Jair Moretti, está aqui no Skype com a gente. Moretti, tudo bom, secretário? Como é que vai, Alexandre? Está tudo bem? Tudo bem, o senhor está... Está bem, eu vou falar com você. Igualmente. Está na quarentena ou está trabalhando? Em casa, né, Alexandre? É isso aí. Ô, Jair, Jair Moretti... Como você falou, nós tivemos que nos reinventar, né? Então, estou lá em home office. É isso aí. O Jair Moretti, que além do superintendente da Rio Preto Preve, secretário de governo, por isso eu vou chamar ele de secretário, que é mais fácil, mais simpático. Secretário, como é que vai funcionar a perícia online e a teleperícia? Então, Alexandre, você sabe que como nós lidamos, nós temos 1.600 pessoas aposentadas, entre aposentados e beneficiários de aposentadoria. Então, é uma população de uma certa idade acima de 60 anos. Então, e essas pessoas que nos procuram também buscando o benefício de um afastamento, essas coisas, é um pessoal que tem problema, que pode realmente estar mais disposto a eventualmente pegar esse vírus. Por conta disso, nós resolvemos fazer essa... Isso nós chamamos de telemedicina, que é para evitar o contato físico com o médico. Então, a pessoa vai poder fazer da forma que nós estamos fazendo aqui, né? O médico examina, o médico... A pessoa naturalmente indica qual que é a doença, ou se é algum acidente, ou qualquer coisa, isso aí o médico avalia. Então, nós achamos por bem implantar esse sistema, né? Para evitar, eventualmente, o contato físico com o próprio médico e com os funcionários da... Da... Da Rio Preto Previo, que se vai lá no ambiente da Rio Preto Previo, acaba tendo contato com várias pessoas. Esse é o objetivo nosso. Mas o senhor acha que é possível um médico fazer uma perícia num paciente sem examiná-lo, sem, enfim, ter o contato ali? É possível, é possível fazer, porque o próprio periciado, ele indica. Se for uma questão de dor, ele indica. Se for uma depressão, o médico conhece os sintomas, tal, né? Se for um acidente, qualquer coisa, a pessoa pode mostrar, né? Quando for um caso mais grave, que o médico avaliar que precisa ver a pessoa pessoalmente, aí, então, a gente estabelece, o médico faz uma diligência, ou a pessoa vem até a Rio Preto Previo. Mas, eu te garanto que 90% e 95% dos casos resolvem através da telemedicina. Legal. Deixa eu perguntar para o senhor, aumentou o número de afastamentos nesse período de coronavírus? Tem muito servidor afastado, inclusive, por coronavírus? Não por coronavírus, mas afastou. Você sabe que essa questão do coronavírus também, além da doença, ela cria também uma certa angústia nas pessoas. E, por conta disso também, nós notamos que teve um crescimento de pedido de afastamento, sim. Porque, na verdade, nós só pagamos o que passa de 15 dias. Até 15 dias é o empregador que paga. Então, o que cai para nós é o 16º dia em diante. Mas, nós notamos que aumentou, sim. E, muitas vezes, é um caso, as pessoas ficam com essa situação, fica em casa, acaba entrando num processo depressivo e tal. Então, teve um aumento substancial. Está certo, gente. Está aí o superintendente da Rio Preto Preve e secretário de governo Jair Moretti. Antes de me despedir, vou perguntar para o Jair, o Jair que é bem próximo ao prefeito, participa do núcleo duro do governo. Jair, dá para fazer uma perspectiva, uma expectativa de como vocês estão trabalhando uma retomada da normalidade em Rio Preto? Como que o senhor avalia aí com a experiência que o senhor já atende? Enfim, não precisa nem falar. Como que o senhor está tratando isso? Bom, num primeiro momento, você sabe, como nós temos que seguir o decreto do governador do Estado, tem uma polêmica aí, tem uma discussão jurídica entre o decreto do presidente da República e o decreto do governador. Mas nós estamos orientados, inclusive, pelo Ministério Público, que devemos seguir o decreto do governador. Então, nós não podemos nos arriscar. Algumas cidades andam abrindo e depois teve que voltar porque a Justiça mandou fechar. Então, nós estamos seguindo. Vai, se não, seguir até dia 31 de maio. Mas o prefeito Edinho foi nomeado pelo governador para liderar essa região aqui em torno de 110 cidades entre os prefeitos e levar sugestão para o governador. E o prefeito está fazendo isso. Eu tenho, esse é um sentimento meu. Eu acredito que, a partir de 1º de junho, provavelmente nós teremos condições de abrir alguma coisa. Só que isso, eu estou te falando, que é um sentimento meu. Porque a situação em Rio Preto, ela está meia controlada. Nós temos leitos de UTI, de enfermaria, suficiente para tratar de todo mundo. Então, a nossa situação, dentro do contexto nacional, eu acho que é uma situação razoavelmente boa. Então, a expectativa nossa é essa aí. Eu acho que, a partir de junho, alguma coisa deverá ser flexibilizada. Não posso garantir, mas eu tenho esse sentimento. E vai depender da própria população respeitar a orientação de isolamento, né, Jair? Com certeza, com certeza. Com certeza. Tá certo, Jair. Eu queria acrescentar... Pode falar, Jair. Eu queria acrescentar, você estava me perguntando como nós vamos fazer, só para atitude de informação para as pessoas, como é que vai ser esse agendamento e a forma de comunicação. Então, a nossa forma de comunicação vai ser pelo WhatsApp, vai ser por Skype, como nós estamos falando, e por Telegram. Para você ter uma ideia, hoje, os nossos segurados, 80% do nosso segurado tem se comunicado já com a Rio Preto Preve através do WhatsApp. Então, obviamente que essa situação não é uma situação imposta ao segurado. O segurado, primeiro, ele é consultado, se ele aceita fazer a perícia através da telemedicina, e nós só vamos fazer se ele concordar com isso. Se ele não concordar, nós vamos estudar de outra forma. Mas, na verdade, nós temos feito já o trabalho da Rio Preto Preve, o pessoal tem feito peticionamento, uma porção de coisa, pelo WhatsApp. 80% do nosso segurado tem se utilizado desse meio de comunicação. Então, nós estamos nesse aspecto, nós estamos muito tranquilos quanto a essa providência nossa. Qual que é o tempo de resposta de um pedido de afastamento até o deferimento ou indeferimento? Dez dias no máximo. Dez dias no máximo, porque o médico tem que se manifestar e tudo. Então, dez dias. Mas outro serviço, esse é o serviço que mais demora, naturalmente. Mas, por exemplo, uma aposentadoria, se uma pessoa entrar hoje e tiver todos os seus direitos já consolidados, nós fazemos uma aposentadoria. No máximo, dez dias, nós estamos dando a carta de aposentadoria do segurado. Jair, aproveitar aqui também a sua participação, tirar uma dúvida que muitos servidores têm. Com a aprovação da reforma da Previdência lá em Brasília, a gente teve algumas alterações aqui, como a elevação das alíquotas de contribuição. Houve ou haverá alguma outra mudança com base nessa reforma aprovada recentemente? Mudou alguma coisa que não precisaria, por exemplo, de aprovação de lei aqui na Câmara? Não, qualquer reforma precisa de aprovação na Câmara. O que nós fizemos, a reforma que foi feita na área federal, é uma reforma muito ampla, ela mexe com idade, ela mexe com muita coisa. Nós resolvemos fazer uma reforma parcial. O que nós fizemos? Nós aumentamos a contribuição do servidor e do empregador, você sabe que nós fizemos isso. E estamos transferindo também para a Prefeitura, devolvendo para a Prefeitura, esses gastos que nós temos com esses benefícios, que não seja aposentadoria e pensão, esses outros gastos que nós temos de afastamento, licença maternidade e outros tipos de licença, nós estamos devolvendo para a Prefeitura. A Prefeitura deverá assumir isso a partir do mês de julho. E a partir de julho, os servidores passam a pagar 14% de contribuição e o empregador, no caso a Câmara, a Prefeitura e o SEMAI, passam a pagar 25%. Essa foi a nossa reforma. Só que a reforma, mais adiante, nós vamos ter que mexer, nós vamos ter que fazer mais reforma. provavelmente o ano que vem, nós teremos que mexer, porque o que acontece? A questão da idade é uma coisa que vai ter que ser mexida no futuro, sempre respeitando o direito adquirido, naturalmente. mas hoje a nossa, as pessoas hoje vivem muito mais, você está vendo aí as pessoas com, as pessoas 80, 90, 100 anos, olha o caso do lado do Nadel, 99 ia fazer 100 anos agora em setembro. Então as pessoas estão vivendo muito mais. Então não é possível um sistema de previdência não aguenta pagar as pessoas com esse nível de vida, esse tempo que as pessoas cada vez vivem mais. Então tem que fazer a reforma. Isso nós vamos ter que fazer no futuro. Mas por enquanto, a nossa reforma ficou só na questão da contribuição e dessa assistência que a Prefeitura vai assumir. Está certo, gente. Quer falar mais alguma coisa, Jair Moretti? Não, eu te agradeço a oportunidade de estar esclarecendo. Na verdade, vocês também são contribuintes da Rio Preto Preve, né? E posso te afiançar que dentro do possível nós estamos fazendo uma boa administração lá, né? Nós estamos sendo bastante zelosos, você tem uma equipe muito boa lá na Rio Preto Preve. Então lá está tranquilo. Pelo menos enquanto eu estiver nessa gestão, eu garanto que vai ser com todo o maior zelo possível. Esse aumento de alíquotas, já sabe qual o acréscimo no caixa da Rio Preto Preve? Esses 3% a mais para servidor e 3% a mais para o... 2% para a Prefeitura, para o município? Vai dar em torno de uns 2 milhões, mais ou menos. Aumenta uns 2 milhões. Isso vai ser muito importante. Nós fizemos um último estudo atuarial que nós fizemos, já olhando, já com essa mudança que teve, nós tínhamos lá um atuarial, porque o pessoal fala às vezes em rombo, na verdade não é um déficit atuarial, que é um déficit projetado para 35 anos. Nós tínhamos um déficit atuarial de 1 bilhão e 600 milhões, caiu para 1 bilhão e 400, em função dessa reforma. Se nós tivéssemos feito a reforma total, aquela que foi aprovada na PEC da Constituição, teria caído para 900 milhões, que seria um valor muito fácil de administrar, porque nós temos um recurso importante, nós temos uma aplicação financeira muito importante que sustenta o sistema, mas é claro que nós temos déficit. Então, esses 2 milhões vão ajudar muito no déficit atuarial para o futuro. Está bom? Mas nós estamos tranquilos, nós estamos em termos de equilíbrio financeiro, nós estamos sossegados. Está bom, Jair Moretti, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela inovação, mais uma na Rio Preto Preve. Obrigado. Levando em consideração sempre que todas essas inovações também acabam arredondando também em economia. Sim. Porque hoje a Rio Preto Preve, ela é totalmente digital. Digital, né? Então, nós estamos economizando, nós estamos economizando em termos de papel, nós temos até uma campanhazinha educativa, a cada 10 mil folhas que a gente economiza, nós plantamos uma árvore. Então, nós queremos fazer dessa cidade, queremos plantar muitas árvores, porque a economia, a economia do sistema digital é muito grande. Então, são as coisas que a gente tem feito para economizar cada vez mais. Ok? E essa teleconsulta veio para ficar ou é só nesse período de corona? Olha, eu... Essa inovação acho que vem para ficar. inclusive o trabalho em casa, em home office, hoje nós estamos fazendo, eu tenho muita gente trabalhando em casa. E é interessante que melhorou a produtividade das pessoas. Então, eu tenho impressão, eu tenho conversado com o prefeito, aqui também, na secretaria tem muita gente trabalhando em casa, e o prefeito tem falado, olha, vai ter uma mudança, quem sabe, hoje o judiciário, não sei se você tem acompanhado, o judiciário fazendo o teto de trabalho, eles estão produzindo, diz que houve uma melhora na produção em torno de 30%. Então, eu acho que essa mudança, apesar da forma que ela veio, mas eu acho que nesse aspecto ela veio beneficiar e eu acho que vai ficar. Eu tenho essa impressão comigo. Tá certo, Jair. Obrigado pela sua entrevista, viu? Grande abraço. Foi um prazer muito grande falar com você e o pessoal que está nos assistindo. Igualmente. Obrigado aí ao secretário de governo e superintendente da Rio Preto Prévio, Jair Moretti, falando sobre a instituição da teleconsulta e consulta online aí também, a teleperícia, né? Desculpa. Para a concessão de benefícios, afastamento aí aos servidores. Bom, gente, mudando de assunto, olha só, após a recomendação do Ministério Público, o doutor Carlos Romani recomendou que o prefeito Edinho Araújo mude o decreto que permitiu o funcionamento de barbearias, cabeleireiros, salões de beleza, etc., que tinham sido autorizados a funcionar, o Ministério Público recomendou que o prefeito revisse essa autorização aí, seguindo o que diz o decreto estadual, o prefeito acatou a recomendação e editou um novo decreto proibindo a abertura desse tipo de comércio. E nós temos também informações sobre a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A gente tem um giro de informações aí com a Arianna Pereira. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A última etapa de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho. Nessa fase estão inclusos professores e adultos com idade entre 55 e 59 anos. Em Rio Preto, a estimativa é de que 28 mil pessoas sejam imunizadas. A vacinação é realizada de segunda a sexta das 8 da manhã às 4 e meia da tarde em escolas e equipamentos públicos. Os locais estão disponíveis no site www.riopreto.sp.gov.br barra mapa vacinas. A Rio Preto Preve começa a realizar perícias por meio eletrônico e virtual para processos administrativos que tratam de benefícios previdenciários por incapacidade de trabalho e maternidade. A iniciativa visa evitar contato físico entre médico perito e periciados como medida de prevenção contra o coronavírus. A teleperícia pode ser feita por telefone celular ou via Skype a pedido do periciado e por meio do processo digital também é necessário juntar os documentos exigidos como laudos, relatórios e exames médicos para subsidiar o parecer pericial. O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Rio Preto restringe a abertura de bebearias e salões de beleza até o dia 31 de maio. De acordo com o decreto municipal, estes estabelecimentos haviam retomado as atividades respeitando regras de higiene e distanciamento. O decreto estadual que prorroga a quarentena, no entanto, proíbe expressamente o funcionamento de barbearias e salões de beleza. Para mais informações sobre o combate ao coronavírus aqui em Rio Preto, você acompanha a nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E tem duas outras informações aqui, gente. Uma delas, a gente já tinha adiantado semana passada, o secretário de saúde avisou que se não mudasse ia fechar. Então, hoje, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Rio Preto informa que foram impedidos a parada e o estacionamento em ambos os lados da Avenida Valdemar Haddad, ali na região do condomínio Quinta do Golfe, durante o dia e durante a noite. Quer dizer, não está proibido as pessoas irem lá, mas não pode estacionar o carro. Se quiser, tem que ir a pé ou de bicicleta. Antes da mudança, a proibição ocorria apenas entre as 10 horas da noite e 6 horas da manhã para evitar bagunça, som alto, etc. E a Prefeitura já pôs a guarda municipal para fiscalizar. Então, parar ou estacionar ali na Avenida Valdemar Haddad gera multa grave de 5 pontos na carteira no valor de R$ 195,00. Então, está aí no estacionamento das represas ali, Lago 1 e Lago 2, já estava proibido para evitar a facilidade da aglomeração e agora, então, o trânsito, o estacionamento proibido ali na Quinta do Golfe. E também só um registro que a Prefeitura, o Fundo Social de Solidariedade, lança nessa quarta-feira, dia 20 de maio, a campanha do agasalho 2020, mais coração, menos frio, para coletar doação de roupas, sapatos, cobertores e peças de inverno, que sejam novas ou em bom estado, para distribuir nas entidades assistenciais da cidade, pessoas de baixa renda e população em situação de rua. Essa campanha vai até o dia 31 de julho e a doação desta vez, diferentemente, não vai ter aí aquelas caixas de coleta, etc. Então, as roupas devem ser entregues lá na sede do Fundo Social, na rua Pedro Amaral 3578, na Vila Ercília. Está aí o recado. Então, a Prefeitura anunciando essa mudança. Lembrando também que tenho que passar os telefones aí do SEMAI, o pessoal já sabe, mas só para registrar, tem o telefone do SEMAI, 0800-770-6666, que a gente falou ontem aí, problema de abastecimento. Falamos também com a Camila do Conselho Municipal dos Direitos da Criança sobre o lançamento, o dia, de combate à exploração sexual infantil. Tem os telefones dos conselhos tutelares aí, isso não é para ficar só num dia, e ela confirmou também o aumento, acho que 21 casos de abuso sexual de menores, de crianças, nesse período de pandemia. E tem também o telefone da guarda, você pode ligar aí para a guarda, 153, que a guarda é sempre de prontidão, e tem os 0800 da saúde também, que é o Disque Corona, 0800-7722-123, dúvidas para o coronavírus. Vou perguntar para a Jaqueline, que está aqui no meu ouvido, se tem vereador para falar aí no plenário, Jaque. Nada? Então, tá bom, gente. Então, vamos encerrar por aqui o coronavírus, o informativo coronavírus dessa terça-feira. A gente teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre André Santos, GC e produção do Tiago Zatti, da Ariana Pereira, da Vivian Lime, da Jaqueline Casanova, e do operador de áudio, Israel Heleno de Castro. Lembrar sempre, gente, o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias, permanecer em casa, sair só para serviços essenciais. Daqui 10 minutinhos começa a 13ª Sessão Ordinária de 2020 e a gente volta amanhã, logo após a coletiva da Secretaria de Saúde com mais informações para você. Até lá. Cuide bem do amigo Cuide bem do enfermo e do doutor Seja compassivo Não ponha em perigo quem Deus ama Cuide bem amigo Cuide bem da vovó e do vovô Seja compassivo Não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor Oh-oh-oh-ou-á Oh-oh-oh-á Oh-oh-ah-oh-á Oh-oh-á-á Ho-oh-áá e o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho